Leonardo Silva Revisorreo 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 Boa tarde, amigos. Acabámos de receber uma lição do presente, futuro do Brasil. Estive ali atrás a escutar o Aruni. Atentamente, porque os mais novos sabem mais que os mais velhos. E agora vão ter que escutar um pouco o passado, que vem depois do futuro, que é contraditório. Bom, eu já fui novo como a Aruni, já fui jovem. Jovem professor de escola pública. E há quase 50 anos atrás, eu percorria de escola em escola aquela via sacra de professor que substitui professor quando ele morre, quando fica uma professora grávida. E um dia, já com algumas dúvidas em relação àquilo que eu fazia, eu cheguei a uma escola para estar três meses. Eu pensei, vai ser agora que eu vou começar a aprender a ser professor. Era uma turma pequenina, tinha cerca de 65, 66 jovens, das quatro séries. E eu fiz a pergunta que faço sempre, já naquela altura fazia. O que é que querem saber? O que é que querem fazer? Os jovens ficaram a olhar para mim como se eu fosse um extraterrestre. E eu disse, oh, meus amigos, vamos lá, o que é que querem fazer? Eles responderam, professor, não é assim. A professora é que tem de mandar. Eu disse, não, mas eu pergunto-vos, mas a gente pode fazer o que quer? Pode. E o que é que vós queres fazer? Ficaram calados, até que um deles disse, bom, se eu posso fazer o que eu quero, eu posso fazer uma redação, uma composição escrita? Eu disse, podes. Já agora, vamos lá. Ele, não, não, o professor tem de dizer qual é o tema, quantas linhas se deixa depois do título, quantas linhas eu tenho de escrever, se é lápis ou se é caneta. Eu disse, para, para lá. Escreve a lápis, a caneta, o que tu quiseres, quantas linhas tu quiseres, mas escreve. O que é que tu queres escrever? Ele ficou um pouco a pensar, eu posso escrever sobre a primavera? Assim, podes, é ótimo. E perguntei aos outros 60 e tal. E vós? Primavera! Eu fiquei assustado com aquele coro. Bom, toda a gente queria escrever o mesmo e escreveram. Agora acabaram de escrever, eu li os textos e li o primeiro, já lá vão quase 50 anos, e eu lembro-me muito bem de qual era a escrita que eles fizeram. Era assim. A primavera. Título, a primavera. A primavera é uma estação do ano. A primavera começa no dia 21 de março e acaba no dia 20 de junho. Na primavera chegam os passarinhos e nascem as flores, eu gosto muito da primavera e tal. Eu acabei de ler e perguntei quem foi que escreveu este texto. E 60 e tal braços se levantaram e baixaram outra vez. Li o segundo e eu lembro-me dele. Era assim. A primavera. A primavera é uma estação do ano. A primavera é uma... Perguntei quem escreveu e todos ergueram e baixaram. Eu disse, bom, meus amigos, tomai. Devolvi as folhas e disse, voltei a folha e desfazer uma redação. Mas sou eu que vou dizer qual é o tema. Ah, pronto. Ficou tudo tranquilo. Eu disse, o tema é a primavera. Oh, pessoal, mas nós já fizemos. Não, mas agora tem regras. Quais são? Eu fui ao quadro negro e disse, nesse texto que agora irei escrever sobre a primavera, não poderei escrever o que eu vou pôr no quadro negro. E escrevi. A primavera é uma estação do ano. Na primavera vêm os passarinhos, nascem as flores. Na primavera começa no dia tal. Eu gosto muito. Ficaram parados a olhar para mim. Olhavam uns para os outros. Até que um fez assim. E começou a escrever. Outro despreitou e fez... E aquilo começou a se espalhar. Foi um dos dias mais interessantes, mais vividos na minha vida profissional. Quando acabaram de escrever, eu recebi os textos. E lia os textos. Comecei a ler o primeiro. Acabei de ler e perguntei, quem escreveu este texto? E uma criança ergueu a sua mão, autora, criativa, olhando para todo lado. E assim até o último texto. Aquilo perturbou-me imenso. Porque já andava com umas dúvidas cá por cima. Porque faltava aquelas crianças, autonomia intelectual. Elas não aprendiam absolutamente nada. Que numa aula nada se aprende. Mas aprendes outras coisas. Eu sei que nunca ouviram dizer isso, mas eu vou repetir. Numa aula nada se aprende. Depois, se quiserem... Noutra altura eu explicarei porquê. Então, o que foi que aconteceu? Passado algum tempo, eu cheguei a um lugar chamado Escola da Ponte. Encontrei-me com outros colegas. E, com as dúvidas todas que nós levávamos, nós encontramos-nos três numa escola de dezenas de professores. E resolvemos realmente fazer perguntas básicas. Porquê é que nós damos aula tão bem dada e há alunos que não aprendem? É uma pergunta que qualquer professor faz. Nós chegámos à conclusão de que, se nós dávamos aula, eles não aprendiam. Eles não aprendiam porque nós dávamos aula. Tão simples. Então, o chão fugiu-nos debaixo dos pés porque nós éramos professores de dar aula. O que nós fizemos, continuamos dando aula. Mas, à quarta-feira, entre as oito e as nove, construímos um projeto. O projeto de uma escola. Escolas não são edifícios. Escolas são pessoas. As pessoas são os seus valores. E, então, nós fomos verificar se, entre nós os três, haveria valores comuns. Os valores que comandam as nossas vidas. E respeitámos os valores dos outros. Começámos os três respeitando quem não queria, quem estava querendo que nós respeitamos a crença. E começámos. Eram três valores que nós partilhávamos. Autonomia, responsabilidade, solidariedade. Autonomia. Nós já tínhamos tido essa experiência de a criança não ser autónoma em termos intelectuais, cognitivos. Mas faltávamos o resto. Até que, um dia, conversando com os alunos, uma criança me perguntou. Oh, professor. É verdade que um ser vivo é aquilo que nasce, cresce, produz e morre? Sim. Mas eu tinha ensinado aquilo durante muitos anos. Dava a minha aula, bem dada, com bons materiais, e punha no quadro negro. O ser vivo é aquilo que nasce, cresce, produz e morre. Depois mostrava uma imagem de um cachorro. Vamos lá, os mamíferos e tal. Mas eu, naquela altura, resolvi fazer uma pergunta em vez de dar uma resposta. Eu perguntei, por que é que me perguntas isso? Oh, professor, eu não concordo com isso. Aquela criança de 8 anos, a pôr em causa aquilo que eu ensinava durante tantos anos, eu fiquei um pouco zangado. Mas perguntei-lhe, com toda a paciência, por que é que tu não concordas comigo? E ele disse, professor, pensa um pouco. Se um ser vivo, aquele que nasce, cresce, reproduz e morre, então eu não sou um ser vivo. Ainda não me reproduzi, nem morri. Aquilo perturbou-me imenso. Eu fiquei a pensar, onde ensinava a besteira, mas foi mais longe. É que, entretanto, nós começámos a fazer algumas transformações e aparecem os pais queixando-se. Eu vou tirar o meu filho desta escola. Por que é que vai tirar? Porque este método não resulta. Mas qual é o método? Ah, isso eu não sei. Então, se não sabe, como é que sabe que não resulta? Porque alguém me disse e sabe o que faz. Uma professora aqui de uma escola do lado. Nós descobrimos que o maior aliado de um professor é o outro professor. E o maior inimigo do professor que faz diferente é o professor da escola do lado. Aí, eu perguntei ao pai, mas vai levar embora? Bom, eu não levo, mas há outro problema, professor. Diga, é que agora a minha vida é um inferno. Mas porquê? Antigamente, eu chegava à casa, vou lhe confessar, eu sentava-me na poltrona, ligava a televisão, começava a ver o meu programa preferido, agora não posso. Chego à casa, a minha filha vem ter comigo. Papai, a mamãe está na cozinha. Ela não é tua criada, vai ajudá-la, vai pôr a mesa. Eu fico impressionado. Saio do banheiro, papai, ontem deixaste a torneira a pingar, estás a estragar água, deixaste a luz acerta, deixaste a descarga. É um inferno. Acabo de jantar, quero abrir o futebol. Papai, a mãe vai ajudar a mãe a lavar a louça. É um inferno. O que estava a acontecer? Transformação social. Então, nós percebemos que o segundo grande valor desse projeto, a responsabilidade, não era só o facto de eu ser como professor, responsável pelos atos do meu coletivo, que é um projeto de escola, um ato coletivo. Então, partindo de valores, passando para uma carta de princípios, eu passo esses princípios da ação para um projeto. E esse projeto define uma visão de sociedade, uma visão de pessoa humana e exige um determinado tipo de educador. E nós estávamos a perturbar aquilo que se passava nas casas. E nós fomos ao encontro das casas. Com responsabilização, responsabilidade social. Era uma cidade com problemas sérios. O rio estava poluído, o lixo por todo lado, enfim. Um pai convidou-me para ir para casa, eu fui. E, na casa, o pai convidou-me para beber um copo. Eu fiquei em pânico, porque naquela altura eu não sabia o que era beber vinho. Hoje eu sei, eu gosto imenso de ir a Bento Gonçalves e beber um bom vinho. Mas, naquela altura, eu só bebia água, cafezinho, chazinho. Se eu bebesse um copo de vinho, eu não aguentaria. Mas o homem encheu o copo, eu comecei a falar, papapá, e ele não respondia. Mais tarde, mais tarde é que eu vi, num boteco, um dístico que dizia quem não bebe não é de confiança. Então, ele não falava comigo porque eu não bebia. Aí eu, seja o que Deus quiser, porque no copo, levei aos lábios, ele olhou e eu bebi tudo. Ele bebeu também e encheu outra vez. Ao fim de quatro ou cinco copos, eu comecei a ouvir a minha voz assim, lá no fundo. Ele falava, eu falava, eu não me lembro o que eu dizia. Até que agora vem a teoria. Mais tarde eu percebi, porque no início, eu e as minhas duas companheiras de projeto, fomos os primeiros, depois toda a escola aderiu quando viu realmente as transformações acontecerem. Mas, naquela época, nós não tínhamos noção nenhuma do que era a teoria que nos baseava. Nós agíamos por intuição e por amor, como qualquer outro professor. Só mais tarde é que nós entendemos. E, na teoria, eu encontrei a explicação para esse episódio. Quando eu aceitei beber o copo de vinho, eu estabeleci com aquele pai um mediador cultural. Quando eu fiquei bêbado, foi isso que aconteceu. Eu deixei de falar de paradigma, currículo, aquelas palavras que os pais não entendem, mas que a gente utiliza em termos de jargão profissional. Aqueles dias eu acabei acabando uma reunião numa escola e eu perguntei, então, correu bem? Ah, os professores falaram muito bem. Então, o que é que eles disseram? Isso eu não sei, não entendi nada. Então, é preciso realmente utilizar uma linguagem que seja de código rastrido e não de código elaborado? Isso está na teoria da relação escola-família. O que nós fizemos? A responsabilidade? Nós percebemos que aquele problema africano que é preciso uma tribo para educar uma criança teria a ser posto em prática. Que não poderia continuar a haver escola e comunidade. Que a escola era um nodo de uma rede de aprendizagem chamada comunidade de aprendizagem. E que família e escola, como dizia há bocadinho a minha amiga Roseli, ela tem que se entender e complementar. Então, o que fizemos? Entregámos a escola à comunidade. Não tem de haver diretor de escola. Tem de haver uma comunidade que parte para um projeto a partir de necessidades, desejos e sonhos, sem descurar o que cada um tem de ser dentro dos seus méritos e dons. E hoje, essa escola é referência, enfim. Mas, chegados aqui, eu gostaria de acrescentar o terceiro grande valor. e acrescentá-lo porque, quando eu pensei em deixar a ponte, ao fim de 30 e poucos anos, eu decidi ir para longe e o Brasil acolheu-me. Eu encontrei no Brasil aquilo que eu não esperava. Mas, falta ao Brasil aquele terceiro grande valor que nós cultuávamos na ponte. Era a autonomia, a responsabilidade e, o terceiro, solidariedade. Eu encontrei um país desigual, encontrei um país... mas encontrei um país onde os melhores teóricos existem. tanto falecidos como vivos. Os melhores projetos, mas também os maiores falastrões, os piores projetos. Com certeza, o Brasil é uma contradição permanente. Então, quando eu senti isso, eu percebi que eu poderia ajudar a que o Brasil exercesse um pouco de solidariedade entre si, na escola e na comunidade. Longe de mim a ideia de um portuguesinho dizer ao Brasil o que há de fazer, mas eu fui estudar os teóricos brasileiros. Estudei um Lauro de Oliveira Lima, estudei um Florestan Fernandes, estudei um Agostinho da Silva, estudei o Paulo Freire, claro, o Anísio da Arci, estudei a Anísio da Silveira, o Milton Santos, o Fernando Azevedo, o Lourenço Filho, a Maria Nilde Maskellani, uma peleia de autores que os professores brasileiros não conhecem ou não praticam. Porque se praticassem, seria bem diferente. O que me preocupa é que o brasileiro continue, e eu gosto muito de estar no Brasil e adoro o Brasil e não saio daqui, que continue a importar modas e teorias do estrangeiro. A síndrome do vira-lata. O que está lá fora é bom, o que está aqui adentro não presta, quando o que está aqui adentro é muito melhor do que está lá fora. E eu sei, eu sou europeu. Conheço muito bem os Estados Unidos e Europa e fico muito magoado de verem importar modas dos Estados Unidos, por exemplo. Coisas que eu vi. Uma aula é híbrida ou invertida, qualquer coisa. É aula. Numa aula não se aprende nada. A turma não tem fundamento legal. Nem legal, nem científico. Série não existe porquê. O que é que é isso, cartesianismo? Criança do século XXI, como professor do século XX, a trabalhar como no século XIX. É uma coisa esquisita. Então, o que eu vejo é que continuamos a adotar exatamente modas estrangeiras e, pior do que isso, fala-se de projeto. Mas de que projeto é que estamos a falar? Quando eu vejo escolas continuando a dar aula, turma, série, toda a estrutura da escola da revolução industrial, e vejo que essas escolas incluem, por exemplo, projetos de educação para a paz. E nós sabemos que, hoje, mais de uma centena de brasileiros foram assassinados. Projetos de educação para a cidadania. E nós vemos escândalos. A corrupção. Projetos de educação para a saúde. E nós vemos a zica. E nós vemos a obesidade mórbida nos jovens. O que é isto? Não queremos projetos. Nós queremos um projeto. Um projeto de país. Um projeto de escola. Mas a escola tem de conceber novas construções sociais de aprendizagem. Que substitua esse velho modelo. Que põe os professores doentes. Que leva a que os índices de analfabetismo funcional sejam elevados e aí vai. Mas eu não quero falar do que está errado. Quero falar do que está certo. Há um tempo atrás fui a uma escola. Cheguei. A professora, a diretora, muito simpática. Professora, ainda bem que chegou. Sabe, nós somos construtivistas. E eu fico logo de pé atrás. Quando eu falo, eu sou construtivista. Sou mato soriano. E ela, o senhor também é construtivista? Não, eu sou destrutivista. Brinquei, não é? Ela não deve ter entendido. Olha, mas nós fazemos projetos. Eu posso ver? Pode, pode. Eu vou junto de uma criança. Deve ser melhorzinho. Eu disse, então, tu estás a fazer um projeto. Eu estou. Bem, para já, um pequeno parênteses. Quando se fala em projeto, fala-se que é do domínio cognitivo. Aprender conteúdo. Mas o ser humano não é só isso. É também afeto, emoção, espiritualidade, ética, que tanta falta faz, estética. Mas ali eu só via a preocupação com o aprender o conteúdo. A criança pode estudar o que quiser. Pois bem, mas porque é que estuda aquilo? Qual é a ideia do projeto? E o jovem disse-me, estou a estudar o tubarão. Então, tu quiseres estudar o tubarão? Não, não quis, digo. Então, por que não quiseres estar a estudar? A professora, a semana passada, disse que vinha aqui um senhor e que nós íamos fazer projetos. A criança é terrível. E então, ela disse-me, perguntou-nos o que é que nós queríamos. Eu queria fazer um projeto de robótica. Então, queria as robóticas. Ela falou, é, porque a turma queria a maioria robótica. E a professora disse, então, toda a gente, o tubarão, toda a gente vai fazer o tubarão. Eu disse, mas o que é que já fizeste? Pesquisa. Eu disse, posso fazer? Posso ver? Podes ver. Eu olhei e tinha assim. O tubarão. Pesquisa. O tubarão não pode parar de nadar, abrir parênteses. Conforme a gravura anexa, puxar parênteses. Eu disse, onde é que está a gravura anexa? Está no livro, tio. E por que é que está no livro, não está aqui, tu puseste o parênteses? Porque está no livro. Aquela criança não estava a fazer projeto, estava a copiar, estava a perder tempo. Porque aquilo que eu vejo, hoje, na educação, é exatamente isso. É o perder tempo, importando modas, de fósseis estrangeiros. Piaget disse, não sei o quê. Pigott disse, não sei o quê. Eu, aos meus alunos da universidade, eu disse, eu quero lá saber do que eles dizem. Eu não sou fofoqueiro. Eu quero produção de conhecimento. E não há produção de conhecimento. Não há produção de conhecimento que depois se coloque ao serviço da comunidade. Não existe. Existem réplicas, existe uma acumulação cognitiva para pôr numa prova que não prova nada e ter um diploma. Bom, então, resumindo, porque já estou a extrapolar a questão, eu gostaria muito que o Brasil percebesse que tem tudo o que precisa. Há imensos projetos que nós estamos a acompanhar e que provam isso. O que o Brasil precisa hoje, mais que nada, é ter o dom da autoestima e da solidariedade para que este gigante chamado Brasil deixe de estar eternamente deitado em berço esplêndido e perceba que é aqui, no Sul, que está a começar o futuro da educação no mundo. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos